Estamos com a Secretária de Saúde do município de Parnaíba, Ilvonete Beltrão. Gostaríamos de saber, Secretária, sobre as vagas que foram destinadas ao cargo de agente, mais precisamente, quatro vagas para veterinários. Essas vagas foram abertas e até agora só chamaram uma pessoa. Exatamente, nós fizemos o concurso já com a previsão de ampliação do nosso serviço, a vigilância sanitária, o matador municipal que está sendo construído, e outros serviços que precisam da vigilância ambiental, que precisam da presença do veterinário. Então, assim que esses serviços estiverem ampliados, as vagas forem absolutamente necessárias, nós chamaremos imediatamente os profissionais que já estão contemplados pela aprovação do concurso. Por que até agora só foi chamada uma pessoa? Por que até agora a necessidade dos serviços impunha um profissional? Mas os demais que foram aprovados, três próprios que foram aprovados, com certeza absoluta no decorrer deste ano, eu acredito que os serviços já estão ampliados e também sendo chamados. E também, por que na vigilância ambiental, provavelmente nós precisaremos de mais veterinários. Hoje a Prefeitura Municipal conta com quantos especialistas na sala? Veterinários nós temos quatro, cinco na vigilância ambiental, temos um na vigilância sanitária, dois na vigilância sanitária, nós temos sete profissionais. Secretária, qual o prazo para essas obras serem concluídas? Não é apenas a obra, a obra em si do Matadouro Municipal, a previsão, eu acredito que seja daqui para o final do próximo ano, vai depender muito da firma, vai depender muito do inverno, vai depender de outros fatores que são alheios à nossa vontade. Mas a ampliação da vigilância ambiental e da vigilância sanitária já é previsto no decorrer do ano de 2012. Obrigado.